Mestrinha 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 Ela não voxinha Ai, ai, queixinha diz que o pão vai já vou ver Que o pão vai já vou ver Ela não voxinha Que o pão vai já vou ver Ela não voxinha Masquinha, oh mesquinha Masquinha, oh mesquinha Masquinha, oh mesquinha Se vou dançar mais jozinha Dá-te ao mundo com o sol Se vou dançar mais jozinha Dá-te ao mundo com o sol Se vou dançar mais jozinha Se vou dançar mais jozinha Dá-te ao mundo com o sol Se vou dançar mais jozinha Dá-te ao mundo com o sol Ai, ai, queixinha Diz que ele pomba já vou ver Ela não vou quesinha Ele pomba já vou ver Ela não vou quesinha Ai, ai, queixinha Diz que ele pomba já vou ver Aí que assim me diz que ele põe a já ovel, ele põe a já ovel, ele abre a boca e sinha. Ele põe a já ovel, ele abre a boca e sinha.